Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mostrar a super novidade do Cesar Horse, que é a cerquinha gigante dobrável. Ela dobrada fica extremamente compacta, com uma largura que chega ao máximo de 11 centímetros, tá? Aqui, no caso, nessa largura, né, de cima. Eu vou mostrar aqui para vocês montada e vou mostrar também a quantidade de animais que ela cabe. Para abrir ela é muito fácil. Ela, com tamanho aberto, ela fica com aproximadamente 2,8 metros de comprimento. Vamos montar ela agora aqui para vocês verem. Eu não vou poder esticar totalmente na minha mesa, porque minha mesa é pequena, mas no chão quem for montar vai poder montar de diversas formas. Tchau! Tchau!